Olá, gente, tudo bem? Aborua boiê, né? Sou Ayane Fai Fariké, Ifadamitam Elebuibon, aonde muitos já conhecem Ayá. Faz muito tempo que Ayá não faz live, né? Faz muito tempo, mas estou sempre na ativa, trabalhando muito, tá certo? Então, a partir do momento que Ayá abriu um templo na Europa e tem um templo no Brasil, Ayá trabalha muito. E quando eu venho me expor para fazer uma live, para falar de determinado assunto, é porque realmente tem necessidade disso, tá? Então, mais uma vez, um aborua boiê, tá? Meus respeitos a todos vocês, certo? Hoje eu venho aqui comunicar um assunto muito importante. Ayá acabou de fazer um post, deixou aí no Facebook e vim aqui para completar, falar, porque assim sai mais explicado, né? Através de post, muitas pessoas não entendem. Bom, O Boatossu, Ure, Ioriofum, Ivana, tudo bem com você? Axé, Cristina. Gente, olha só. Todos já conhecem Ayá de trás para frente, de frente para trás. Sabe que tudo que se passa dentro do culto tradicional, aonde envolve vidas ou o assunto realmente tem que ser comentado, Ayá vem aqui, diretamente, aberto, fazer um vídeo, uma live dessa, aberta, diretamente para todos. As minhas lives não é vedada, tá certo? Ela não é fechada de forma nenhuma, é completamente aberta para todos, porque Ayá não tem nada para esconder. Então, quem conhece o meu trabalho já sabe disso. Bom, faço parte da família Legui Bom. E sempre, né, venho sempre comentando e debatendo o quanto a família Legui Bom é conhecidíssima, muito requisitada, tá? Quem conhece e quem já teve o privilégio de ir à Nigéria, conhecer toda a família Legui Bom de perto, sabe do que eu estou falando. Então, infelizmente, aqui no nosso Brasil, né, hoje eu estou no Brasil, infelizmente, aqui no nosso Brasil, existe uma quantidade de pessoas que fazem parte dessa família Legui Bom. Cada um no seu quadrado, pois, a Ayá já falou muito disso, que cada um no seu quadrado, cada um faça o seu, tá? A minha família Legui Bom é o meu Oluô e a família Legui Bom que está na Nigéria, certo? E é isso que eu digo sempre, respeito aqueles que me respeitarem, aqueles que não me respeitarem também de mim, não tem respeito. E o comunicado é, pessoas, a Ayá está recebendo muitas reclamações, né, através do WhatsApp, de uma Yanifá, uma sacerdotisa, certo? Eu não vou citar o nome, mas, com certeza, muitas pessoas vão identificar, que mora no Rio de Janeiro, na qual precisou da Ayá, aqui, e a Ayá foi até a ela ajudar e fazer o máximo que eu podia, e fiz tudo o que deveria fazer dentro do meu conhecimento, dentro do culto das nossas grandes mães ancestrais. Só que sabemos que esse culto, ele banalizou aqui no Brasil. Existem cursos... Existem cursos sobre as nossas grandes mães, existem pessoas postando cursos, postando que vai dar aula, que vai fazer workshop, pessoas que não estão aptas para isso. Então, infelizmente, até hoje, muitas pessoas estão levando esse culto na brincadeira. Então, o que é que acontece? Essa pessoa é uma sacerdotisa, tá? É uma Yanifá, certo? O sinal é da família Lebuibão, é minha irmã, e precisou de mim, nas horas da... Todos passam pelas horas das agonias. Precisou de mim, e eu fiz a minha parte, como irmã e como sacerdotisa também. Porém, eu já deixei claro aqui, que quando as pessoas fossem procurar alguém para adentrar o culto das grandes mães ancestrais, procurassem saber quem está por trás dessa sacerdotisa, que vocês vão fazer isso. Então, como fui eu que fiz o primeiro Imolé, coloquei dentro do culto, depois não sei se teve outros, não me interessa, mas, eu estou falando ao meu respeito, deixei bem claro que essa pessoa não estava apta para poder fazer esse procedimento em outras pessoas. Por quê? Precisa de muito conhecimento, precisa de muito estudo. Ter título de sacerdócio não quer dizer ter axé, certo? É outra coisa, para mexer em vidas, precisa estar com a sua própria vida alinhada. A partir do momento que você não está com o seu ori alinhado, você não pode estar mexendo com vidas de ninguém, tá certo? Então, o que é que está acontecendo? Muitas reclamações, certo? Estragando vidas de pessoas inocentes, isso eu não concordo, de forma nenhuma, certo? Isso eu não concordo, é do Rio de Janeiro, Nanda. Rio de Janeiro. Isso eu não concordo, tá certo? Então, a gente só pode colocar a mão até onde a gente pode alcançar. Gente, o culto de Ami não é brincadeira. Eu sempre venho batendo nessa tecla há anos, não é de hoje. E sempre fui a sacerdotisa a chegar diante uma rede social e falar tudo aberto para todos, independente que seja Olurô, Yanifaba, Balaô, seja o que for, tá certo? eu sou uma das sacerdotisas que faz isso. Eu acho que não é uma das, eu acho que é a única que chega para fazer o que eu estou fazendo há muitos anos, não é de hoje, quem me conhece sabe disso. Certo? Então, vejam só. Prestem atenção, tem muitas pessoas que têm curiosidade sobre este culto, porém, não entrem por curiosidade, quando foi adentrar a este culto, procurem saber se realmente há necessidade, o porquê, em qual grupo dessas energias pertence, qual é o lado positivo, qual é o lado negativo de estar dentro deste culto, tá certo? Eu não posso citar nomes nesse momento, mas, se as coisas forem mais além do que já estão, aí a vai sim, vem aqui novamente e vai dizer de quem se trata, tá certo? Então, tem pessoas nesse momento com vidas estragadas, passando por coisas que não tinha necessidade, aonde foi feito Imulé, vulgamente conhecido como pacto com em mim, totalmente diferente do que eu fiz, totalmente diferente do que eu passei, certo? Então, vocês têm que entender que ter título de sacerdócio não é ter axé, só passa axé quem tem axé, só passa conhecimento quem tem conhecimento, quem não senta para aprender, jamais ficar de pé para ensinar de forma nenhuma, e isso é nítido, gente, é nítido, quem não baixa a cabeça para aprender na humildade, jamais ficará de pé na arrogância para ensinar ou fazer nada em outras pessoas, então, a internet é uma arma que nós temos que saber trabalhar com ela, porque do jeito que eu estou aqui, o que eu estou hoje, nesse momento, falando, pode voltar contra mim, então, eu estou aqui consciente do que eu estou fazendo e do que eu estou falando, então, temos que saber trabalhar com a internet, temos que saber trabalhar com o público, tá certo? Temos que saber o que vamos fazer, se podemos fazer, então, tudo isso é muito importante e muitas pessoas por aí estão brincando com isso. Já me perguntaram por várias vezes isso no canal do YouTube, isso através do Instagram, isso através do WhatsApp, se homem adentra o culto, eu já cansei de dizer que sim, tá certo? Já cansei de dizer em outras lives, dentro dos vídeos que está lá no canal do YouTube, que homem adentra este culto sim, porém, sabemos que é um culto feminino, sabemos que não é porque virou Oxô que pode estar parindo esse axé em outras pessoas, tá? O homem, quando ele vira um Oxô, ele pode sim fazer um IPC para ele, ele pode sim fazer algum procedimento para melhorar a vida dele ou algum tipo de procedimento que não seja tão grandioso de fundamentos para alguém que recorra a ele, mas ele não pode estar fazendo esse famoso pacto vulgamente chamado, né, que é o Emulé e Amin. Só que aí é o que mais vemos, são homens adentrando ao culto, né, se dizendo Oxô e parindo esse axé em outras pessoas, raspando ori, fazendo assentamento, outra coisa muito importante, todos estão cansados de ouvir que não existe assentamento dessas grandes mães, tá certo? Não existe assentamento dessas grandes mães, e então estão fazendo assentamento, estão vendendo assentamento, estão extorquindo as pessoas para fazer assentamento, fazer procedimento, e isso é muito grave, isso é muito sério. As pessoas também têm que ter o entendimento que essas senhoras não é orixá. Não podemos desmerecer a energia do nosso orixá, mas não podemos misturar, gente. Nossas grandes mães não é orixá. Se o nosso orixá devemos tratar com bastante respeito, imagina este culto entre outros, que todos devem ser respeitados, mas eu estou falando do culto nesse momento das nossas grandes mães ancestrais. Então, vamos compartilhar esse vídeo, tá? Essa live aí em grupos, vamos compartilhar, vamos prestar atenção, porque tem inocentes pagando por erros que não deveria, crianças, famílias se destruindo, tá certo? Pessoas passando por doenças, ao invés de melhorar, cheios de adiogum, de aradé, espíritos maléficos, por quê? Porque fez procedimento errôneo, gente. então, sacerdotisas, mulheres, vamos ter consciência daquilo que vocês vão fazer nos homóis de vocês, nos filhos de vocês. Se vocês querem fazer, primeiro aprenda, porque não é vergonha você não saber, é vergonha você fazer coisas que não deve por causa de dinheiro, gente. Temos que ter a consciência de saber que dinheiro não compra a vida, dinheiro não compra a vida de ninguém, não adianta ter tanto dinheiro e você não ter saúde, ter uma doença no estado terminal e o seu dinheiro não poder pagar pra você ficar vivo. Então, isso é muito sério, então, prestem atenção, tem muitas, isso é muitas pessoas, muitas sacerdotisas mulheres, certo, que tem 30, 40 anos, 20 anos de iniciadas dentro do candomblé cotuado no Brasil e fora do Brasil, mexendo também com essas energias sem ter o mínimo de conhecimento. Eu digo isso com toda convicção, por quê? Porque eu sou procurada por grandes sacerdotisas de 20, 30, 40 anos de iniciado, até mesmo dentro do candomblé, precisando de ajuda, precisando de uma instrução dentro deste culto. Então, idade de iniciados, idade de casa aberta, isso não quer dizer ter conhecimento. logicamente que uma pessoa que está dentro deste culto há 40, 50 anos, com certeza tem um grande conhecimento e principalmente quando se é da terra, da essência e da raiz. Né? Apesar que este culto, ele engloba vários outros cultos. Infelizmente, muitos não têm conhecimento e outros não sabem cultuar, mas que ele está dentro de várias outras diásporas de culto, está, só que de formas diferentes de ser cultuadas, certo? Mas, mesmo assim, precisa ter o grande conhecimento. Se não tiver, não mexa, porque estão mexendo com a casa de maribondo, né? Maribondo, de formiga, de serpente, tá? Até hoje, eu nunca coloquei a mão no homomeu pra fazer um procedimento desse, pra deixar ninguém na lama. Quem está no meu axé, está porque quer. E comigo só fica os verdadeiros, porque os falsos, eu mesmo faço questão de mandar embora. Nunca fiz questão de casa cheia, de templo cheio, faço questão de pessoas verdadeiras, certo? Então, não faço questão. A quantidade de homó que a tem espalhado são muitos, mas eu faço e ensino cada um andar com suas pernas. No princípio, quando eu cheguei pra socorrer essa pessoa, essa pessoa achou que eu queria tomar o templo dela. Uma coisa que nunca me passou pela cabeça, tá? Porque já tive várias oportunidades de abrir templo em São Paulo, templo no Rio de Janeiro e nunca fui abrir. Já fui convidada por várias vezes pra fazer isso, mas ainda não chegou o momento. No dia que as grandes mães dizerem assim, hoje vai abrir um templo pra trabalhar pra mim, seja em qualquer estado ou qualquer país, eu estou de frente pra isso. Não é à toa que a Iá conquistou a Europa levando cultos diferentes do que já tem lá, inclusive o culto das grandes mães. E é uma pena e uma tristeza muito grande, tá? De já banalizado dentro da Europa, esse culto aonde homens mexendo, fazendo o que não deve, também estragando com vida de pessoas e isso é muito complicado, muito complicado. Mas eu sou a primeira sacerdotisa dentro de Portugal que tem o templo dessas grandes mães e não só delas como de Orixá e outras energias. Então vamos prestar atenção aonde vocês pisam, vamos prestar atenção a necessidade de cada um, vamos prestar atenção em tudo gente, porque não é brincadeira. As pessoas dizem assim, como é que a senhora da família ele é bom e vem através de uma live falar tudo isso. Sabe por quê? Porque eu não aturo falsidade, eu não aturo safadeza, eu não aturo que ninguém tire dinheiro de ninguém, nem tire sangue de barata. Quando eu vou a Nigéria, eu não vou nadando, eu não vou montada num cavalo, não, eu tenho que ter dinheiro para gastar. Como todos os outros que já conseguiram chegar lá, sabe que é dessa forma, que ninguém vai nadando. mas porém não é um aí da Nigéria de 15 dias que transforma lá um babalaô que faz ele voltar e ele ter o sacerdócio de fazer também Ifá no orio das pessoas. Ifá o oráculo está iniciando dentro do culto de Urumilá. E muitas pessoas estão se perdendo por causa disso. muitas pessoas estão comprando até a Yaudu aonde tem que ter o merecimento para receber isso, para poder receber essa divindade, tem que ter o merecimento. Nem todos que estão dentro da Nigéria têm esse merecimento, enquanto mais quem está aqui no Brasil. Não tem como, minha gente. Não tem como ninguém chegar a comprar, eu vou comprar, gente, chega para mim, eu encomendei, eu comprei Yaudu está chegando da Nigéria pelos correios, isso não existe, eu comprei o assentamento de Yamin, isso não existe, eu sou cansada de explicar tudo isso a vocês. Parei um pouco, porque eu venho trabalhando muito, estou no Brasil no momento, mas já estou de partida. para o meu templo na Europa. Então, estão fazendo, infelizmente, do nosso culto, um culto, gente, uma bagunça, uma palhaçada, estão radicalizando de uma forma extremamente, eu vou dizer a vocês com essas palavras, nojenta. é assim que estão banalizando a cultura tradicional aqui no Brasil. Então, vamos prestar atenção. Essas pessoas que essa sacerdotisa colocou a mão, elas estão me procurando, certo? Elas estão me procurando e eu estou procurando ajudar. Então, para não acontecer de estar caindo mais pessoas nessas mãos, então, prestem atenção, tá certo? Eu não tenho medo de rede social, eu não tenho medo de internet, eu não tenho medo de crítica, porque eu quero ver aqui dentro do Brasil, em vários estados, quem é que chega para fazer o que eu estou fazendo com vocês há anos, não é de hoje, essa não é a minha primeira live, essa não é a minha primeira explicação, também não sou dona da verdade, a minha verdade ela não é absoluta, mas também eu encaro o que está correto e também o que está errado, então estão fazendo o procedimento errado, sim, e muitos bestas estão caindo, existem mãe de família, pai de família que trabalha por salário mínimo, que tem seus filhos, que tem seu armário para encher, soa todos os dias, madruga numa parada de ônibus para chegar e ter que tirar empréstimo, tirar seu dinheiro, para jogar na mão de sacerdotes e sacerdotisas que estão destruindo com a vida dessas pessoas, isso não existe, tá? De forma nenhuma não existe, então para mim é indiferente que seja da família leguibom, que seja de qualquer outra família, para mim é indiferente, não existe, se eu chego aqui e falo da minha família para mim é indiferente de outras famílias, porque eu não estou falando em si da família elebuibom que vive na Nigéria, não gente, eu estou falando da família elebuibom que vive no Brasil, inclusive o oluogundedi, que é o ifadamitan, que é o meu oluogu e é o oluogu dessa pessoa, está no Brasil nesse momento e nem por causa disso eu me restringi a fazer uma live de forma nenhuma, porque eu não vivo denegrindo a imagem da família elebuibom, eu não vivo denegrindo a imagem da Iá que me iniciou no culto de Eberum, no culto de Oxum, na Nigéria, eu não vivo denegrindo a imagem do meu olu, não, eu vivo denegrindo os erros que muitos cometem fazendo procedimentos errôneos, e dessa vez eu só vim aqui fazer essa live porque essa pessoa que está fazendo isso, tirando dinheiro, extorquindo, certo, outras pessoas, fui eu que coloquei dentro do culto, certo, fui eu que cheguei para colocar dentro do culto, fui eu que encontrei estado de calamidade para ser uma sacerdotisa cultuadora de Orumilá, então imagina se você é uma pessoa cultuadora de Orumilá, estudiosa do culto de Orumilá e você não consegue alinhar a sua vida, você vai alinhar a vida de quem? de ninguém não tem condições de você alinhar a vida de ninguém então muitos dizem não Iá a senhora chega e diz o que cultua eu cultuo sou cansada de dizer eu sou quimbandeira eu sou juremeira e não tenho vergonha das minhas raízes da minha essência mas é cada um no seu quadrado tá não teve sacerdote que fizesse eu abandonar minha quimbanda Maria Padilha não teve sacerdote que fizesse abandonar minha jurema por conta do culto tradicional não porque é outro ponto exclusivo de erro são vocês pessoas não generalizando a todos que quando procuram sacerdote de dentro do culto tradicional que você já vem de outra diáspora o sacerdote dizer a você isso tá errado jogue fora e desmanche não é assim não você não pode receber pombogira você não pode receber um mestre da jurema santo sagrado por que você não pode por que você não pode porque eles lá cultuam várias energias que nós aqui no brasil nem conhece então essas energias que a gente cultua nossos guardiões nossos mestres juremeiros encantados são energias que hoje me trouxeram a chegar onde eu cheguei então o por que abandonar e muitos fazem isso destroem joga fora das costas não querem saber do que já cultuavam do que praticavam e isso não é dessa forma que se faz se você já cultuava se você já tinha permaneça cultuando apenas separa cada um no seu quadrado apenas faz isso tá como tem pessoas que tem uma meduinidade tem pessoas que tem uma espiritualidade linda maravilhosa quando chega na mão de um sacerdote que o sacerdote vê esse brilho ele quer apagar mas a gente sabe gente que ninguém tem esse poder de apontar e tirar estrela de ninguém porque quem tem dom tem dom quem tem brilho tem brilho quem tem axé pra dar tem axé pra dar então é dessa forma vamos prestar atenção vamos prestar atenção qualquer coisa pode me procurar eu estou disponível estou saindo do Brasil estou voltando para o meu templo na Europa mas eu estou disponível pra qualquer pessoa como venho respondendo e tirando dúvidas de muitas pessoas até hoje tá eu não sou a única sacerdotisa que entendo sobre o culto das grandes mães porque a gente tem precisa estudar muito muito quanto mais se estuda mais estudo tem e nunca você vai saber de tudo mas pelo menos eu sou sacerdotisa que me esforço sou sacerdotisa que corro atrás elas traz pra mim pelo menos isso pelo menos eu sou sacerdotisa que eu tenho e o apelé que eu tenho o caráter de chegar assim de cara limpa pro mundo todo ver o que eu estou falando quem sou eu me apresento então quero dizer a vocês mais uma vez prestem atenção aonde vocês forem adentrar isso seja com sacerdote homem ou com sacerdote mulher tá antes era muitos sacerdotes homens certo tinha alguns sacerdotes homens de dentro dessa própria família que sai destruindo com a família e a vida alheia de várias pessoas como ainda tem como ainda tem agora é mulher que tem canal no youtube que não entende de nada você aí que é babala ou você aí que é olu ou você aí que é arabá você aí que é yanifá e alorixá olocum da possessão em quem olocum da possessão e deixa o elegun bêbado não mas isso existe dentro da família libuibom e essa pessoa tem canal no youtube e é mulher está aí ó a torta e a direita falando 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 asneira e ninguém sabe do que tem por trás hoje tá se acontecendo já com outra pessoa aonde é uma pena e isso tá se acontecendo e é muito constrangedor eu ter que chegar aqui e fazer uma live dessa o porquê eu tô fazendo essa live porque como eu falei no princípio fui eu que coloquei a mão tá fui eu que coloquei a mão então se fui eu que coloquei a mão eu tenho obrigação de chegar e fazer essa live escutem quem quiser escutar aceitem quem quiser aceitar mas a obrigação é minha de fazer essa live e esclarecer dúvidas como muitos sacerdotes e outras sacerdotisas deveriam agir dessa forma porque se agisse desta forma não tinha muitos homóis que estão saindo do ovo agora que estão engateando ultrapassando limites então eu tenho respeito por todos desde que tenha por mim e os meus estudos o meu trabalho o meu conhecimento de ser conhecida mundialmente não é à toa e ele não vai para lama do jeito que a palavra de orumilá não cai por terra o meu nome também não vai para lama por causa de erros que outras pessoas estejam cometendo tá não é assim então não adianta dizer eu sou cultuadora de orumilá cadê o seu iuapelé cadê o seu caráter tá onde aonde aqui está o seu caráter por isso que eu já cheguei aqui em live e disse eu o meu primeiro título dentro do culto tradicional foi de anifá tem um homó que eu coloquei através de ishefá dentro do culto de orumilá mas eu não pratico então se eu tenho essa capacidade de chegar aqui e dizer isso o porquê essas pessoas não tem a capacidade de dizer eu não posso fazer fazer eu posso mas eu me dedico muito ao culto das grandes mães e ajudo e coloco qualquer pessoa através do ishefá para aprender a cultuar orumilá certo porque eu posso eu sei e eu entendo mas o meu tempo é dedicado a quimbanda a jurema a orixá e as minhas grandes mães as nossas grandes mães ancestrais não adianta eu chegar aqui e dizer eu sou uma grande anifá conhecedora do culto de orumilá de tudo e vivo fazendo ishefá torto e a direita nas pessoas não gente não tenho conhecimento sei como se faz sei como coloca e tenho homóis que já coloquei dentro do culto de orumilá sim como muitos me procuram e eu vou colocando através do ishefá que é o que a gente pode fazer mas eu tenho o caráter de chegar e abrir isso aqui explicitamente então são essas coisas que eu não concordo eu não aceito entendeu independente que eu tenha quem me defenda quem não me defenda indiferente indiferente porque eu tenho as minhas grandes mães por mim eu tenho Maria Padilha por mim eu tenho Ludomari por mim então não preciso de bocas para chegar e vir aqui fazer um direto desse para me defender não até porque já me apontaram tanto o dedo mas aí ela não caiu porque a força de a minha ela não cai na terra ela não vai cair na lama e é isso que eu carrego e quem saiu perdendo não fui eu não fui eu não fui eu entendeu então eu tenho esse caráter e sempre tive de chegar e falar com qualquer sacerdote com qualquer pessoa porque assim eu sou e essa sou eu quem quiser gostar daria goste quem não quiser gostar não goste não quero que ninguém me ame apenas me respeite certo ou então me engulam se der se não eu compro vaselina na farmácia e ajudo que é pra ver se consegue engolir porque o meu trabalho é esse sempre vai ser esse então prestem atenção certo mais uma vez todos me conhecem sabem do meu whatsapp sabem que eu tô disponível eu mesmo respondo a todos tá eu não estou aqui porque eu já sei de tudo não eu vim de baixo gente foi de baixo que eu vim e hoje eu consegui chegar até aqui então foram anos pra isso não foram meses não tá aí a veio de baixo aí a não tinha templo aí a não tinha casa própria e eu me orgulho de tudo isso de hoje eu poder chegar estar diante de uma rede social abrindo o meu conhecimento e podendo estar esclarecendo dúvidas de outras pessoas e ajudar outras pessoas como eu cheguei até aqui hoje então eu não precisei de tomar casa e nem templo de ninguém no Rio de Janeiro não eu abri o meu próprio templo foi na Europa tá e estou aqui disponível pro Rio de Janeiro Bahia São Paulo Minas Gerais qualquer estado quem precisar de mim aí está aí para ajudar e se for do meu merecimento ter vários templos em vários estados ou em vários países eu vou ter porque ninguém vai tirar isso de mim porque elas mesmo trazem isso para mim então a partir do momento que vocês tentam me afrontar não está afrontando a mim não está afrontando a elas que não deixa a palavra delas e nem a força e nem o poder cair na lama e as pessoas ainda não entenderam isso tá então eu peço que vocês compartilhem tá compartilhem muitos compartilhem nos grupos compartilhem grupo de whatsapp nos grupos dentro do facebook no instagram aonde vocês quiserem mas que cada vez mais consigam abrir os olhos de outras pessoas tá e eu estou aqui para o que devem estou esperando estou esperando dos teus inimigos a água a água delas tá então quem já fez mulher comigo se afastou se afastou porque quis não porque eu deixei na lama tá e hoje muitas tem resultados do que fizeram porque não fizeram comigo fizeram com as grandes mães muitas pessoas hoje estão tendo consequência mas não sou eu que preciso fazer isso com ninguém porque pensam que sou eu não são as próprias grandes mães dando o que cada uma ou que cada um merece tá certo então se eu mereço estar onde eu estou hoje eu agradeço todos os dias a ter os meus seguidores fiéis a ter as pessoas verdadeiras do meu lado porque de falsidade eu tô cheia tá de cobra eu costumo dizer só basta eu porque as cobrinhas que eu parei eu mesmo engulo e toro a cabeça um beijo pra vocês que o Lodomari cubra vocês de bênção que o Sun cubra vocês de bênção que Oya com o seu vendaval com o seu fefeiku tome conta dos inimigos de vocês e que Exu que é louvável todo momento e toda hora que é isso aqui ó a comunicação e o movimento ele realmente faça morada aonde tem que fazer porque Exu é fiel quando as pessoas usam máscara ele vai lá e tira então mais uma vez uma burua boiê meus respeito a todos vocês seja do candomblé seja de qualquer diáspora umbanda do que for meu respeito a todos portanto respeitem e prezem a minha história o meu conhecimento e a minha dignidade o meu caráter tá certo e quando fizerem os seus erros que destruírem vidas de pessoas não venham correr atrás de mim peçam as grandes mães porque elas sim vai saber te educar porque mãe é pra isso pra educar mãe não só faz alisar não ela bate e quando ela começa a bater ela bate feio um beijo a todos até breve porque a partir de hoje as minhas lives vai voltar tá certo um beijo a todos vocês ireô axé